Paulo, que gosto de ter-te aqui. Muito obrigado. De quando cantas, também tens esta ideia de tirar uma fotografia, no fundo, de uma determinada peça, tiras uma fotografia, não é? É o momento. Sim, sim. É talvez um bocadinho diferente, é talvez um processo diferente da fotografia, no sentido em que antes de darmos essa imagem, muitas das vezes estamos a representar uma personagem, temos ainda que perceber que personagem é e como é que nós poderemos, se calhar tal como o fotógrafo realmente depois quer transmitir uma alma, uma aura da pessoa, nós também temos que o fazer através da música, mas muitas vezes essas personagens são um bocadinho diferentes daquilo que nós somos e às vezes há aí um trabalho também ainda antes da performance de perceber como é que vamos fazer alguma coisa que se calhar não é às vezes tão natural para nós. Claro. Isso é mais importante quando, sobretudo, escolhes fazer num programa de televisão uma área de Bellini e depois peças tão diferentes, ou seja, isso também requer, digamos, de ti próprio uma intenção para cada um dos atos artísticos, não é? Sim, sim, sim. É esse trabalho que falas, não é? É, exatamente. Dentro do canto lírico, uma das coisas, há muitas variantes, mas uma das variantes é, e que para mim, neste caso, é muito apetecível, é sempre a ópera, pela pluralidade toda que tem de artes e, sobretudo, também algo que me interessa bastante, que é o teatro e a representação. E, desse ponto de vista, o facto, temos que saber, muitas vezes, ou a nossa parte, o nosso trabalho, nunca, ou melhor, o nosso trabalho nunca estará completo se nós também não emergirmos um bocadinho nessa procura. Este teu caminho internacional, que, de resto, tens feito com muito brilhantismo, também te tem trazido um bocadinho a esta abertura de que o cantor lírico não é apenas o homem que faz a ópera, a voz é um instrumento que serve para interpretar bem. Sim, sobretudo. E aquilo que estamos aqui a fazer hoje é um bocadinho também exatamente exemplificativo disso, porque, enquanto cá estive, também num período muito ainda inicial da formação, eu percebi que o canto lírico era algo que eu gostaria de explorar, algo que eu gostaria de ir por aí, mas depois, realmente, quando fui lá para fora, comecei a perceber que, quer dizer, não precisamos só nos extingir a um ponto, há óbvio que isto é o que eu faço todos os dias, eu trabalho todos os dias para isto. Você tem que desenvolver um instrumento, mas para chegar à música, não é? Exatamente, e depois, realmente, lá fora, fui até por parte de desafio, algumas das coisas até que estou aqui a fazer hoje, foram por desafios, por brincadeiras que começaram a surgir, e que, pronto, e no futuro até estão a desenvolver-se e a concretizar-se em projetos. Tens algum projeto a acontecer agora. Exatamente, há um álbum que estará para sair muito em breve, que está mesmo em fase final de concretização, que não tem propriamente a ver com lírica, existe, a voz lírica está lá dentro, mas esse desafio que me foi proposto, exatamente, porque dizer, mas por que não? Se vocês sabem cantar, por que não fazer de outra forma? Mas a grande oportunidade deste tempo é essa, não é? É aproveitar as influências, juntá-las e constituírem-se as nossas influências, não é? Sim, porque eu decidi estar na música, exatamente porque, também como vocês estavam a falar há pouco, não há, pela ideia de que todos os dias isto vai ser uma coisa diferente, não há uma fórmula, por muito que nós pensemos, e que existem determinadas técnicas que serão sempre, que se manterão, nós todos os dias temos que fazer diálogos com outras pessoas, com outras... Mas que dá muito trabalho estar vivo, claro. Certo, 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 exatamente. Dá muito trabalho estar vivo. Foste muito bem acompanhado pelo repetente aqui no nosso programa, o Tiago Rosário, no piano, a bocado não tive a oportunidade de o apresentar, mas também é um extraordinário músico. Claro, que é um exemplo exatamente disso, eu conheci o Tiago há pouco tempo, mas esta necessidade de nos encontrarmos através de notas, através de sons, é exatamente aquilo que é mais apetecível, acho eu, dentro deste meio. Pois, pois. Agora vais cantar Zé C. Afonso? Exatamente. E vais acompanhado pelo Guilherme? Pelo Guilherme Lapa, exatamente, que é uma pessoa que já conheço há muito tempo mesmo, e por isso é sempre um prazer fazer música. E também com uma instrumentação diferente, portanto? Sim, sim, sim. Também fez parte da minha formação, a guitarra, por isso também quis incorporar aqui um bocadinho isso. Paulo, foi um gosto receber-te aqui no Nota Alta. E felicidades para a tua carreira internacional, em ascensão. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Bom, é isto o Nota Alta, a música, a arte, hoje a fotografia, o retrato, a alma do retrato. É sim, aos domingos à noite, obrigado pela vossa preferência, em nome da produção e da realização deste programa, desejo-vos uma belíssima semana e até ao próximo programa. No mínimo com Nota Alta. Não, 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 não. Se ela não vier, não, 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 não. Outra que eu souber, virá pra ti. Outra que eu souber, virá pra ti. Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantinhos de balão 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Perde a estrela Pauva pequenina Se outra não vier Para render A dor que ainda a noite é uma menina Deixa vir também a dor do céu Deixa vir também a dor do céu Deixa vir também a dor do céu